Bem pessoal, número muito interessante, muito bom, ficou abaixo de 18% a positividade dos testes. Pra vocês terem ideia, eu já falei aqui de 60%, vídeo de duas semanas atrás eu tava falando de 40%, né? E agora a gente tá falando só de 18% de positividade. O que que é isso? As pessoas que vão fazer o teste achando com sintoma de seu Covid, né? Minoria, minoria tá dando Covid positivo, isso é uma coisa muito interessante. Isso é sinal, né? Com a quarta onda, o brasileiro foi lá tomar dose de reforço, aumentou de forma significante, as pessoas relembrarem, tomar a terceira dose que não tinha tomado e tomar a quarta. Isso, sem dúvida nenhuma, impactou nessa queda do número de casos, né? Além disso, os cuidados, se as pessoas realmente, a gente não viu retorno tão forte dos máscaras, né? Apesar de ter tido orientação, né? Tanto de Ministério da Saúde e tal. Então, algumas pessoas tomaram conta, outras não tanto, né? Mas fato é, todas essas medidas, inclusive a característica do vírus, um vírus menos letal, já falei aqui pra vocês, tudo isso fez com que essa queda seja bem relevante. Então, a gente tá muito próximo de quase declarar o fim dessa nova onda e tudo, e agora aguardar, né? Tem o problema do inverno que a gente tá vendo aqui no Brasil, tem o problema que aí é evidente, né? Pouca gente se vacinou na África, em vários locais, então tem sempre o risco de mutação. E a gente viu várias vezes acontecer o Covid cair, tá todo mundo tranquilo, de repente aparece uma mutação que surge muitas vezes desses locais com pouca gente vacinada, aí o vírus tá circulando, aí o vírus sofre uma mutação e acaba espalhando pro mundo todo, né? Então, tem que ficar muito atento a todos esses cenários, né? Mas lembrando, né? Tem que comemorar sim, né? São dados interessantes, são dados positivos, né? E isso também faz a nossa vida ir voltando à normalidade, a gente ficando mais relaxado, ficando mais tranquilo. Eu falei pra vocês, né? A gente tem que ficar preocupado com o Covid, mas também com saúde mental. Recorde de transtorno de ansiedade. Recorde de depressão no mundo inteiro, né? Brasil líder. Mais de 10% do povo brasileiro que tem transtorno de ansiedade. São números assustadores. Pra você ter ideia, a sociedade americana, tanto de psiquiatria e a global, meio que endossou isso também, colocando que nunca havia indicador e nem tem psiquiatra pra tratar tanta gente com transtorno nos Estados Unidos. Imagina aqui no Brasil, né? Com tanto transtorno mental. E relaxar, você ir pra andar, você caminhar na rua, tudo isso vai te dar uma sensação de bem-estar, vai melhorar. Então, é o momento, é o momento de você fazer isso, descansar um pouquinho, relaxar, né? Não ficar tão, vamos dizer assim, preocupado. Ah, vai acontecer. Mas sempre vai acontecer. Tem de mutação, tem risco de outras coisas, né? Tem a varia de macacos, a gente vai se preocupar também, mas é o momento, pelo menos a Covid, que vieram as respiratórias, que as pessoas não estavam saindo, usando máscara, o tempo inteiro, é hora da gente dar uma relaxada no sentido de fazer uma atividade física ao ar livre, descansar, do uso de máscara nos ambientes abertos, né? Tudo isso e situações específicas você se cuidar, tá bom? Espero que tenha ajudado, mas é uma excelente notícia. Um abraço.